Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Televodacolo, o meu nome é Igor e hoje vamos arrancar para um evento do Outing Park Night Porto 2021 neste caso vamos ali com o Civic Zão, está ali parado e pronto mais 5 menos 5, a gente só vai arrancar daqui para fora, a minha feira mais feira, que destrói tudo fica por aí Zão, está ali parado Zão, está ali parado Olha, está aí um dos melhores carros de vento, FN2. O meu tapé favorito. O meu tapé favorito. Pessoal, já saímos de onde estávamos. Olha só da pambuia. Passado duas horas conseguimos chegar aqui. Agora, acho que o ponto em que o outro vai ser a númerozinho do B, na vida de costuma. Não sei bem o que é bom. Pessoal, já saímos de onde estávamos. Pessoal, já saímos de onde estávamos. Pronto, se a gente tem coisa de lá, que a GNR corou e disse-nos para arrancar. Pronto, basicamente é isso. Mas vamos fazer umas chamazinhas aqui do espaço. Já dá para ter uma noção como é que está. Então, já saímos de onde estávamos. Pessoal, já saímos de onde estávamos. Pessoal, já saímos. Pessoal, já saímos de onde estávamos. 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 Tchau, tchau.